Rapidez, Maxime Schmettova FIFA anunciou nesta quarta-feira o nome do árbitro que vai apitar o Portugal-Espanha, na sexta-feira, em Sushi, 19h, é o italiano Gianluca Rukeschi, que já apitou encontros da seleção portuguesa em três ocasiões. No estádio olímpico FIIS, Rukeschi, de 44 anos, vai ser auxiliado pelos compatriotas Unite de Liberatore e Mauro Tanolini, enquanto o Sérgio Durad-Mazic exercerá as funções de quarto-árbitro. O vídeo-árbitro está ainda por designar. Com Gianluca Rukeschi a arbitrar, Portugal só somou vitórias até à data. Bater as seleções de Chips, 4 a 0, e da Sérvia, 2 a 1, nas fases de qualificação para os europeus de 2012 e 2016, e mais tarde em pôr-se à Rússia, 1 a 0, na taça das confederações de 2017.